Música Olá, bom dia! São 9 horas e 54 minutos. O Boletim Tempo Manhã desta quinta-feira já está no ar. Há pouco mais de um mês, para o fim do cadastro biométrico, muitos eleitores têm lotado a sede do TRE para fazer o procedimento. O repórter Danilo Alves tem as informações. Pois é, Priscila, toda quinta-feira o Tribunal Regional Eleitoral disponibiliza 40 mil vagas para serem realizados agendamentos para o cadastro biométrico. Tudo isso é feito online, só que por conta da reclamação de alguns eleitores, da baixa conexão e também dos problemas com esse agendamento pela internet, o TRE disponibilizou cerca de 500 senhas para realizar o agendamento manual aqui mesmo na sede. As pessoas precisam chegar no dia anterior para poder ser atendido, para realizar o agendamento e em seguida ser anotado o dia que será cadastrado. Todo mundo chegou cedo, tá entendendo? Aí eu fui lá me informar com o pessoal lá do TRE, falaram que não vai agendar hoje aqui ninguém. A gente está desde 10 horas, né, Vitor? É umas 10 horas, né? De ontem. De ontem. Ao todo, 950 mil eleitores já realizaram o cadastro biométrico no TRE e eles afirmam ainda que eles disponibilizam essas senhas para as pessoas que não têm a disponibilidade de realizar o agendamento online. Nós acreditamos que mesmo tendo essa instabilidade, devido ao alto número de acessos, algo realmente que nós não esperávamos, né, a gente está conseguindo atender. Para você ter uma ideia, semana passada nós conseguimos fazer a cada um segundo três agendamentos. Por enquanto a fila continua, vale ressaltar que o cadastro biométrico será feito até o dia 28 de fevereiro. E se você não realizar o seu cadastro, pode perder benefícios eleitorais, tanto como judiciais. Danilo Alves para o Boletim Tempo. Policiais militares da vigésima SICOM prenderam esta madrugada Bruna Marques dos Santos. Ela é acusada de contratar Erivelton Pontes, Jonathan Silva e Marcos Nunes para executar um idoso por 4 mil reais. De acordo com a polícia, Bruna mantinha um relacionamento amoroso com Edivaldo dos Santos, de 60 anos. Mas nessa madrugada, os homens contratados por ela foram até a casa onde o idoso morava, no Parque São Pedro, e atiraram nele. Os bandidos fugiram, levando alguns objetos, simulando um latrocínio. Bruna acionou a polícia e o SAMU para que prestasse socorro a Edivaldo. Os policiais estranharam o modo frio como a mulher agia. Minutos depois, ela acabou confessando o crime e entregou os pistoleiros. Na casa de um deles, no Jesus Mideus, Zona Norte, a polícia encontrou objetos roubados. O grupo foi levado para o vigésimo TIP, onde foi autuado. A matéria completa você acompanha no programa agora e no Jornal em Tempo, às 6h20 da noite. E ontem à noite, pai e filho foram mortos durante um assalto a um mercadinho na zona centro-sul. André Leocádio tem os detalhes. É isso mesmo. O caso foi registrado no primeiro distrito integrado de polícia, mas deve ser levado à delegacia especializada em homicídios e sequestros. As primeiras informações que nós recebemos da polícia é que o dono do estabelecimento se chamava Antônio Monteiro Filho e o filho dele, Alan de Souza Monteiro. Eles moravam no município de Iranduba e vinham todos os dias à capital para trabalhar no comércio que fica localizado no bairro Adrianópolis, na zona centro-sul. Populares informaram que dois homens e uma mulher que estavam em um carro Gol Prata foram roubar o mercadinho. Lá eles dispararam tiros contra o proprietário e o filho dele. Seu Antônio morreu na hora e o filho dele chegou a ser levado ao pronto-socorro 28 de agosto, mas também não resistiu. André Leocádio para o Boletim em Tempo. Ontem foi celebrada na Catedral de Manaus a Missa de Cinzas que marca o início da Quaresma dos Fieis da Igreja Católica. A data é especial para os cristãos católicos. No calendário grego, ela é comemorada logo no primeiro dia após o carnaval e dá início a um período de 40 dias, que só termina na sexta-feira santa. A Igreja da Matriz, no centro de Manaus, ficou pequena para tanta gente que veio em busca de meditação. A missa foi presidida pelo arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani, que explicou a importância da data para a comunidade católica. É um tempo de conversão, um tempo de penitência, de jejum, de oração. O tempo é que nós somos convocados a olhar para nós mesmos, a nossa verdade, pedir perdão a Deus e misericórdia. A Missa das Cinzas é tradição na igreja há muitos anos. No ritual, são usadas as cinzas dos ramos de oliveira, que foram guardadas da quaresma anterior. Esses ramos foram guardados o ano inteiro para serem utilizados na celebração de hoje. O padre pega as cinzas, umedecidas na água benta, e faz o sinal da cruz na testa dos fiéis, em símbolo de conversão. Para os devotos, a data é muito propícia para ficarem mais próximos de Deus. Ela representa para a gente esse início, não de tristeza, mas de reflexão para a gente como cristão. E agora vamos falar de esporte. Na disputa pela taça, o Leão Forte da Amazônia. O Nacional treinou nesta quarta-feira na Arena da Amazônia, mesmo palco do Amistoso contra o Remo do Pará. O treino coletivo do Leão da Vila serviu para avaliar os jogadores que vão enfrentar o time do Remo numa partida clássica organizada pela Federação Amazonense de Futebol. A gente espera que a equipe possa ir numa crescente muito boa. Vamos enfrentar uma equipe que já vem disputando o campeonato, que a maioria dos seus jogadores já vem desde o ano passado. Uma equipe bem compactada, uma equipe bem entrosada. E nós temos que ter o máximo de atenção para conseguir fazer isso que nós fizemos no treinamento. Depois de quase um ano afastado dos campos, por conta de uma lesão no joelho esquerdo, o atacante Vanderlei está de volta e promete melhorar o desempenho. A promessa é de ficar 100%, o maior possível, essa é a promessa. Apesar de estar treinando, mas não estou no ritmo dos meninos ainda, acho que mais uns 15 dias vou estar no ritmo deles. A cobrança por jogar em casa é ainda maior. Por isso, o Nacional está focado. Eu particularmente conheço poucos jogadores que estão lá, mas a gente sabe que é uma equipe grande, que tem uma torcida imensa. A gente tem que respeitar, mas dentro dos nossos domínios, procurar fazer o nosso jogo para a gente sair daqui com o resultado possível. A partida será no próximo dia 14, às 18 horas, na Arena da Amazônia. Os ingressos já estão à venda na sede do Nacional e também pelo site ingresse.com. E nesta quarta-feira, o time feminino de Iranduba venceu de goleada portuguesa e se classificou para a segunda fase do Campeonato Brasileiro. Na torcida, tambores para agitar a galera, que nem debaixo de chuva deixou de ir torcer pelo verdão. O jogo começou agitado. As meninas alvo e verdes mantinham a posse de bola. Com apenas 12 minutos de partida, a atacante Mari abre o placar, marcando o primeiro gol da equipe. Mas parece que a bola não estava muito a fim de entrar no gol. Foram várias tentativas, todas perdidas. No segundo tempo, o time amazonense já começou fazendo pressão sobre portuguesa. Mais uma vez, a camisa 10 muda o placar e marca o segundo gol da noite. Numa jogada complicada, vem Nathani e faz o terceiro logo em seguida, para delírio da galera. Aí foi só a goleada. Portuguesa mostrou a fragilidade na defesa e Nathani foi lá e marcou o quarto gol. Minutos depois, numa jogada de mestre, lá vem ela. Paulinha faz o quinto gol da rodada. Com a goleada de hoje, o time de Iranduba se classificou para a segunda rodada do campeonato. As meninas não dependem mais do resultado do jogo entre Santos e Ferroviária. O técnico já aguardava por esse resultado. Com certeza, eu falei isso durante a semana. A gente não ia ter nenhuma esperança em relação à equipe da portuguesa, até porque a gente fez duas boas partidas contra o Santos e contra a Ferroviária. Mas a gente estava criando e não estava fazendo os gols. E hoje a gente pegou, teve a felicidade de fazer cinco gols. Foi o primeiro jogo que nós fizemos mais de um gol. E, graças a Deus, conseguimos a classificação. Paulinha, responsável pelo gol da classificação, falou do peso que isso teve para ela. Foi muito importante para mim ter entrado e ter finalizado a classificação. Graças a Deus conseguimos. E estamos classificados hoje, graças a Deus. Paulinha! São 10 horas e 4 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco às 10h50 no programa agora. Obrigada pela audiência e até amanhã.